Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o frango mais gostoso, sequinho, que eu já comi. Fica uma delícia e com um arrozinho, um cremezinho, é uma maravilha. Bora lá aprender? Bora! Então solta a vinheta! Para nossa receita eu vou usar 800 gramas de peito de frango, que já está aqui cortadinho, limpadinho, tudo nos conforme. Mas você pode usar a coxinha da asa, você pode usar a coxa sobre coxa, que dá super certo, dá para usar a coxa também se você fizer assado. Eu vou fazer frito e fica bom demais. Eu cortei assim em cubinhos, o peito de frango, está vendo como que está cortado em cubinhos. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com páprica doce, essa páprica aqui está no canal, é aquela uma que olha, maravilha. Como fazer páprica doce, da Bete com carinho, é só pesquisar. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu cheirei essa daqui e cheirei a comprada, a comprada tem um cheiro de fubá daquilo, você só vê a diferença quando você pega uma natural mesmo que foi você que fez, aí você vê a diferença. É muito melhor, né mãe? É isso aí, vou vir aqui com sal. Gente, pensa uma receitinha fácil, gostosa, para você fazer de mistura e diferenciar, né mãe? Nossa, que delícia, para quem gosta de tomar uma cervejinha também, fica bom demais, né Bira? Vou vir aqui também, que aqui eu fiz também, está no canal aí. A safrão. A safrão, gente, eu estou assim, eu estou metida, estou fazendo só com os temperos que eu faço, né Bira? É, estamos fazendo só com o tempero, né mãe? É, e aí eu estou abusando mesmo, porque fica uma delícia. Vou vir aqui, ó, eu tenho aqui dois dentes de alho, se você tiver o alho em pó, você pode usar também o alho em pó. Fica em paz aí, ó. Vamos aqui dar uma misturada para já ir pegando o tempero, né? Vai dando aquele cheirinho bom, quando mistura alho, páprica e a safrão, nossa, não tem quem não goste, né? Já vai dando uma corzinha diferente. Vou vir aqui com uma colher, aqui, ó, de maionese. Vou colocar uma colher de maionese e vou colocar também, aqui, creme de leite, ó. Creme de leite, vou colocar tudo. Aqui eu tenho meia caixinha de creme de leite. Vou, já estou esquecendo aqui, ó, vou colocar aqui uma pimentinha do reino, ó, que dá um sabor especial e a gente ama, né Bira? Sim. Mas você que não gosta, não coloca. Vou vir também com pimenta calabresa, ó. Mas lembrando também, só para quem gosta, viu? E nós gostamos de comer uma comidinha meio ardidinha, né Bira? Sim. Vamos misturar bem aqui, ó, olha que cheirinho bom, hum, vou vir também, aqui eu tenho, é, mostarda. Mostarda, eu tenho mais ou menos uma colher bem cheia, bem assim, generosa. E vamos aqui, ó, misturar bem, ó. Olha que cheiro bom, Bira? Sim, nossa, já está abrindo apetite aqui. Quer virar, está pronto, hein, gente? Vou, é, agora misturei bem e vou reservar e vou deixar mais ou menos uma meia hora para pegar bem o tempero. E já estou de volta. Passou-se os 30 minutos, o nosso frango já está aqui, ó, bem temperadinho. Já estou aqui com a farinha de rosca. O que eu vou fazer, ó, aí eu vou vir, ó, e vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, vou dar uma apertadinha assim, ó, para que a farinha fique bem, né, é, bem passadinha, ó, e vou fazer isso aqui, ó, e vou colocar para fritar aqui nesse óleo bem quente, ó. Gente, não tem erro, isso fica bom demais, ó, vou fazer aqui em todos e quando ele fritar a gente volta. Nosso frango já fritou, agora é só tirar, ó, olha só como que ele ficou sequinho, ó. Vocês vão fazer ideia de como fica bom, né, mãe? Hum, nossa, ó, agora eu coloquei aqui um papel toalha e vou colocar em todos aqui. Vou fritar todos e já estou de volta. Franguinho pronto, agora é só comer. Hum, está uma maravilha. Fala para mim que teve gente que já experimentou. Só eu? É, só assim. Vamos comer, Bira? Bora. Olha que maravilha, ele fica, ele fica cremoso, ele fica desmanchando, né, Bira? Por dentro. Por dentro e sequinho por fora. Hum, gente, olha. Nossa. Quando a gente enfia o garfinho assim, ele chega a desmanchar, né, Bira? Que delícia, hein, mãe? Hum, ó. Hum, muito, muito bom. Pode fazer sem dó, gente. Maravilhoso, essa é a palavra. Lembrando que você pode fazer com peito de frango, com coxinha da asa, com sobrecoxa. Se você não quiser fazer frito, você pode fazer assado, que vai ficar maravilhoso. Espero que vocês façam. Se vocês fizerem e gostarem, dá joinha, like, se inscreva no canal, ative o sininho, para a gente entender que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.